Questão sobre o meio ambiente, que diz o seguinte, poluição ambiental é alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos e resíduos químicos resultantes de atos da atividade humana. Exatamente, o ser humano agindo na natureza, ele produz isso aqui, subprodutos e resíduos químicos. A sua principal consequência é o aumento da produtividade industrial. Veja bem, o aumento da produtividade industrial não é a consequência, é a origem. Justamente por aumentar a produtividade industrial é que acontece a poluição ambiental. Então ela não é a consequência, ela é a origem, o motivo dessa poluição acontecer. Eu estou buscando aqui a consequência, o que vai acontecer havendo tanta poluição ambiental? É isso que eu quero, a consequência, o que vai acontecer? Então não é aqui. Vai acontecer então a degradação da natureza? Sim, claro, poluição ambiental degrada a natureza, o que é natural. Certamente vai ser essa a resposta. A consequência dela são benefícios aos rios e mares? Como é que poluição ambiental pode trazer benefícios para rios e mares? Absolutamente, essa aqui tem que ser eliminada. Ou seria então melhoria dos seres humanos? Não é nem para os seres humanos, é dos seres humanos. Quer dizer que o ser humano melhora quando acontece poluição ambiental? Claro que não, né gente? A letra B é a resposta. A consequência dessa poluição ambiental é a degradação da natureza. Letra B de bola.